Bom, muito obrigado a todos. Agora, para encerrar, eu quero convidar o professor Valdeni para tocar conosco. Esse é o quarto hino do Brasil, que se chama Anunciação. Isso é composto pelo Alceu Valença, uma das minhas músicas preferidas, uma música que tem um balanço especial. Vou fazer uma combinação especial aqui com a orquestra para a gente aproveitar bem esse momento. Vamos tocar o arranjo uma vez inteiro, depois eu vou fazer um sumo para o professor Valdeni e depois eu volto para tocar com a orquestra. Só que vou pedir ao Nando que na segunda vez já vá se ajeitando ali na percussão. Pode terminar de tocar a primeira vez tranquilo, depois vai para a percussão para fazer a última vez. Obrigado pelo convite, professor Valdeni. Foi um prazer estar aqui com vocês. Será um prazer. O que é um prazer? O que é um prazer? O que é um prazer? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL